Os centros de dois círculos distam 25 centímetros. Se os raios desses círculos medem 20 e 15, a medida, olha a palavra-chave aqui, a medida da corda comum a esses dois círculos é... Pessoal, para dois círculos terem uma corda comum, eles só podem ser secantes. O que seriam dois círculos secantes? É quando um corta o outro. Qual seria o desenho, Marcão? Passa a visão para a gente. O desenho seria esse daqui. Esse seria o desenho. Esse seria o desenho. A corda seria essa daqui. Para ter uma corda comum, esses círculos... Ficou torto. Ficou muito torto. É o inimigo agindo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo melhorar esse desenho. Vamos lá. Marcão melhor isso aí, cara. Vamos lá. Estou tentando. Não vou desistir. Está aqui. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Então, para isso aqui acontecer, para ter uma corda comum, esses círculos são secantes. Um corta o outro. E a corda seria essa daqui. Aí, vamos lá. Essa seria a nossa corda. Aí, ele fala o seguinte. Que a distância entre esses dois círculos... A distância entre esses dois círculos é quanto? 25. 25. E o raio de cada um deles é quanto? 20 e 15. O maior vale 20. E o menor vale 15. Legal? Então, pessoal, qual é a visão aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Como é que eu sei que ele é um triângulo retângulo? Pelo seguinte. Sempre que o lado maior ao quadrado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, sempre que essa relação aqui for validada, o triângulo é um triângulo retângulo. Tá legal? Com certeza o triângulo em questão é um triângulo retângulo. Então, para você provar que o triângulo é retângulo, temos que validar essa relação aqui. O maior lado ao quadrado tem que ser igual à soma dos outros dois ao quadrado. Então, com certeza, isso acontece. Então, o triângulo é um triângulo o quê, pessoal? Retângulo. Esse ângulozinho, ele vale 90 graus. e com certeza essa corda ela é perpendicular à hipotenusa, a base do nosso triângulo retângulo. Só uma coisinha, pessoal. A questão está praticamente morta. A gente vai usar aqui a relação métrica no triângulo retângulo. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas vamos lá. Esse triângulo, ele também poderia ser formado aqui embaixo. Sim ou não? Sim ou não? Então, pessoal, a hipotenusa, ela divide esse segmento no meio. Então, o valor que a gente achar aqui, temos que multiplicar por dois, porque ele está pedindo o valor da corda. Então, o valor da altura é a metade do valor da corda. Então, para saber a corda, o valor total da corda, eu tenho que multiplicar por dois. vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo. Aqui é a altura. É a altura do triângulo. Quem são esses caras? São os catetos. Eu vou até fazer um desenho aqui do lado para você entender melhor o que vai acontecer. Vamos lá, para você pegar a visão. desenhar aqui um triângulo. Um triângulo retângulo. Qual que é aqui? Opa! É o inimigo agindo. Qual é, Marcão? Está dando mole? Vamos lá. Vai ficar torto, mas nem tanto. Ó. Desenhe aqui o triângulo retângulo. Vou chamar a hipotenusa de A. Vou chamar os catetos de B e C. E vou chamar a altura de H. O que que diz a propriedade? A vezes H é igual a B vezes C. Anota isso aí. Utilizando essa propriedade das relações métricas, eu encontro a altura. e encontrando a altura, consequentemente, eu encontro o segmento. Então, vamos lá. Colocando em prática essa relação métrica do triângulo retângulo. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui, pessoal? Quanto é que vale o A? O A vale 25. É só você olhar para a figura. O A vale 25. Quanto é que vale o B? Pô, Marcão. O B vale 20. Quanto é que vale C? O C vale 15. E o H? Vamos chamar o H de X. A altura de X. Aí é só substituir. 25 vezes X é igual a B vezes C. E, Marcão, tudo lindo. Vou deixar em forma de produto para poder simplificar. quem é o 25? Vou abrir o 25. Quando eu abri o 25, a luz chegou. Por quê? Olha só, cara. Quem é o 25? É 5 vezes 5. Facão no 20. Quanto é que dá 20 por 5? 4. Quanto é que dá 15 por 5? 3. Opa! Multiplicando ali, organizando a bagunça, 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Só que 12 é a metade do segmento. 12 é a metade. 12 é a metade. Só que o segmento vai ser quanto? 12 mais 12. Então, qual é o valor da corda? Cuidado! Olha o inimigo agindo aqui na letra A. 12 é a metade. Como ele está perguntando o segmento todo, vai ser 12 mais 12. Quanto é que dá 12 mais 12? 24. Gabarito letra Bravo! e a raisinga interesse apag tenants o o contra em vamos com tempor